Vamos anotar a receita? Alerta, você anota também. Tá. Deixa eu pegar o outro que tá pronto aqui, ó. E o chantilly. Hum, hum. Ó. Eu fiz com uma receita, gente, essa tigelinha e depois todas aquelas casquinhas, tá? Rende bastante, é uma boa dica pra você ganhar dinheiro e é bem baratinho e fácil de fazer. O que que nós vamos usar, ó? Uma lata de leite condensado. Suco de quatro limões tai chi, o que dá mais ou menos meia xícara. Vou explicar desse limão já. Uma xícara de chá de creme de leite fresco batido em chantilly. Ou esse aqui, gente, eu não tinha creme de leite fresco. Então o que eu fiz? Eu tinha em casa, que foi fácil eu comprar no delivery, sabe aquele pozinho que bate chantilly? Você coloca 100ml de leite gelado e depois você coloca o pozinho e bate? Então, é esse aqui. E tô abrindo o jogo pra você, gente, porque eu acho que isso vale pra vida. Não é só pra esse momento que a gente tá de isolamento social. Não tem um ingrediente? Ah, eu não tenho creme de leite fresco. Ué, não é pra bater em chantilly? Substitui por outro produto que bata chantilly. O limão, ó. Eu não tinha limão. Ó, eu não tinha limão. É, fruta. Eu liguei lá no delivery e não tinha. Então o que eu fiz? Eu comprei, sabe aquelas embalagens de limão? Que a gente compra pra suco de limão, pra gente temperar salada e tudo mais? E pra fazer sobremesas? Então é esse aqui. E como aqui a gente gosta de bastante sabor de limão, eu acrescentei também um envelopinho daquele suco, aquele suco light, sabor limão. Porque aqui, tanto eu como o Rô e como o Neri, a gente gosta desse ácido. Viu que o demodice dá até aquela rolada nos olhos? A gente gosta assim. Se você não gosta tão ácido, não coloca o suco de limão, tá? Só o limão espremidinho, se você tiver limão em casa, ou faz que nem eu. Você compra uma embalagem de 300 ml de limão espremido e ele dura bem na geladeira pros outros dias. O que a gente vai fazer? Ó, receita fácil demais, ó. Um, dois, três, quatro ingredientes contando o suco. Se você não quiser colocar o suco, são três ingredientes. Vou fazer umas receitas assim, de três, quatro ingredientes. Ó, leite condensado. Ai, gente, isso aqui é tão fácil de fazer. Eu vou te dizer, viu? O suco de limão, que é aquela meia xícara. E eu vou colocar pra gente o suquinho em pó. Esse tem pouca quantidade porque ele é light, tá? E por que que eu peguei o light? Porque eu acho que o light, ele fala, tem leite condensado, pra que o light? Eu, particularmente, acho que o light, ele é mais ácido ainda do que o normal. E também não é tão melado. Ele tem mais acidez que eu gosto e não vai deixar tão doce. Porque o leite condensado já é doce, né, gente? Ah, importante, ó. Tem muita gente que pergunta, falando, ah, quando você der dicas, aqui, como eu falei do chantilly, aproveita e também passa uma dica pra quem é diabético. Gente, se você tiver na sua região, ou se você souber fazer, vou buscar uma receita e vou ensinar a fazer. Leite condensado diet, você pode fazer. E aí você bate o chantilly sem açúcar e você coloca o suquinho, se você quiser com o suquinho também, o suquinho diet, tá bom? Mas, gente, não é porque é diet que é pra você encher o caneco de tanto comer, né? Segue a orientação do seu médico. Ó, o chantilly, daquele de pozinho, olha como ele fica lindo. E facinho de você achar, porque, olha, esse no Brasil inteiro eu sei que tem. Porque umas vezes eu aluguei casa no Nordeste, aí tava falando, porra, depois que a gente puder sair do isolamento social, a gente tava afim de ir pro Nordeste, pegar uma praia, né, Neri? Que delícia! Ó, agora vamos mexer aqui pra gente incorporar o chantilly. Tem dúvidas aí, Alex? Oi, Cátia. Ó, primeiro o chefe Rogério Holanda mandando beijo e tá assistindo a gente, tá? Beijo, chefe! E aí tem uma turma com intolerância à lactose, e aí hoje em dia tem aqueles leites condensados sem lactose. Funciona legal na receita, Cátia? Essa é a pergunta da Maria. Eu vou te falar, funciona muito bem, Alex e Maria. Eu acho que a maior parte das receitas, como essas aqui que não vão ao fogo, funciona otimamente bem. Hoje tem leite condensado mesmo sem lactose, tem creme de leite sem lactose. Então, ó, opções não faltam. Então a gente tem que usar a criatividade, e na medida do possível, sempre que eu tiver umas dicas aqui pra você nesse sentido, eu vou passando. Tá? Agora, Alex, olha a facilidade. Coloca na travessa, leva pra geladeira, umas duas horinhas, tá pronto! Que delícia! Dá pra fazer em casa agora, pra comer. E não mais gelatina! Olha, muito bom! Então, menino, ó que prático! Muito bom! Olha isso! Delicioso! Ó! Ó lá, que delícia! Agora, tampa o pote. E daqui duas horas, é só servir. Se quiser colocar nos copinhos de chocolate, o que que a gente faz? Nesse ponto, ao invés de eu colocar na travessa, eu encho os copinhos. Tá bom! Que até você pode fazer usando o chocolate de cobertura, que não precisa fazer o choque térmico, coloca no copinho aquele de café, aí depois você... Ele derretido o chocolate, né? Aí você deixa ele em ponta cabeça pra sair o excesso, quando ele secar, você abre e faz o copinho também. Boa! Agora aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Calda de sorvete de caramelo. Jesus amado. Que ela tá me dando um baile hoje. Quer ser daquela durinha. Quer ver? Tá dois a um. Calda dois, Cátia zero. Calda dois, Cátia zero. Mas eu não sou de desistir nessa vida. Não mesmo. Ó lá. Você viu por que que eu segurei? Eu vou por assim, ó. Ela fez isso da outra vez. Foi com tudo, ó. Ai, que delícia. Ela fez isso. Foi com tudo. Então, ó lá. Meu pai. Só coloca a caldinha de caramelo na hora de servir, tá? Tá, boa. Agora eu vou pegar um pouco pra vocês verem como ficou. Quer ver? Alex, vou te falar. Receita que eu fazia pros meus filhos, quando eles eram pequenininhos, e queriam uma sobremesa bem fácil e gostosinha, ó lá. Olha, que legal, hein? Dica de família. É, dica de família. Olha isso aqui, a textura que fica. Sem gelatina. Oi. Olha. Não parece um sorvete até? Parece. Ah, eu tive uma ideia. Eu vou pôr depois no freezer e ver se fica um sorvete legal. Aí depois eu conto pra vocês. Tá bom, então. Deixa eu ver se ficou bom com caramelo, assim. Ah, e agora é a hora que a gente mais sofre, olha. A dúvida. A gente tá em casa. Tá bom, é? Olha, e esse caramelo, embora 2 a 0 pro caramelo, dá um sabor maravilhoso pra música, sabia? Que delícia. Ai, que delícia. Manda pra nós. Olha. Que delícia. Não posso mandar, acho que é isolamento social. Não tem como, né, Kátia, nesse momento. Não tem como, né, Kátia, nesse momento. Não tem como, né, Kátia.